O que ta soo? Quem é sério ta roubando minha intro aí? Que babacão Ei, em sério, em sério, o que você ta roubando minha intro em sério? Por que as vezes... Não, e é, sabe o que é pior? So... Mano, ô Terrizi, eu nem abri o teste dos piratos, o estéreo já tava aqui já, desmutado Puto filho... Virou pirato essa porra aí, traiu o movimento mesmo Não, não virei não Virou, virou, virou Não virei Assume que é menos chato mesmo É Onde já aceitou já? A gente gosta de gravar com pirato também, a gente grava com Igor e tal Ah, um grosso... Ah, eu queria trazer o cara para o fora do topo. Faltam 5 segundos. Oh, charlotada está perdida aí. É, velho, está fumando droga. Oh, charlotada, você está perseguindo nós, zé? Que, velho? Que, velho? Que, velho? É o quê? É o quê? Que cachorro é o quê? Sou cachorro não. Que desgraça o quê? Sou desgraça. Caralho. Sou desgraça não. Que desgraça o quê? Que desgraça o quê? Sou desgraça não. Onde que é essa porra? Estou achando, estou achando, estou achando aqui. É prédio branco, acho que é o último andar prédio branco. Está em cima de mim aqui. Em cima de mim? Achei, achei. Pô, pode vir cá, vamos meter um swatch aqui. Mas é do outro lado, é do outro lado, é do outro lado. É do outro lado, é do outro lado. Não, então, a gente entra aqui, foda-se. Ah, eu não tenho, eu não tenho charge, eu não tenho charge. Pera, pera que eu tenho, pera que eu tenho. Aqui tem mais charge também. Vai. Eu vou por dentro, vai. Pera, pera. Faz a contagem oficial aí. Vai, três, dois, um e bora. No, no, no... Conecto, conecto, conecto. Matei, 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 matei. Vai, vai. Pateou ou passou? Pateou ou passou? Calma. Pateou. Tem uma escada, tem uma escada. Morri, morri, no conector. Tá rushando aí. Eu tô mirando conexão. É hook. Ah, eu matei, matei, cai, matei, cai. Quer dizer, derrubei e cai. Tem em cima de você aí, Drez? Tô indo, tô indo. Não, não, não. Ele tá no conector, ele tá no conector. Vai, mata o primeiro, mata o primeiro. A creixinha, na creixinha. Vambora, bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. . Ou vai né? Matei . Porra, a bolsa me salvou . Puta que barul, isso aqui que é time porra Caralho, que susto o cruzão . . Ta maluco . Caralho, o Luguin matou 3 . Eu pensei em colocar Batatudin porque é que nem o Zoyudin da mamãe no Monza SA. Zoyudin da mamãe. Agora vou ter que ser Batatudin da mamãe, né? Batatudin da mamãe, ó. Batatudin da mamãe. Mas não é? Não é, né? Porra, como é que esse carrinho não quebrou? Nice. Vamos aguentar aqui. O carrinho aí dentro. Tem um buraco aí. O carrinho, meu querido. Restam 10 segundos. Ué, o carrinho não seria parado não, mano? Deixa eu arrumar. Restam 5 segundos. É o... Câmera ativada. É o Cândia. É o Cândia. Nananá é o diabo, vambora. Barricada protegida. Não foi lá na... Não foi lá na... Na daquinha. SW. Não me afilar, você diga com quem. Eu quero me casar com... Vai com o Drizzy, você não casa bem. Por quê? Por quê, Sterin? Porque o Drizzy xinga muitos amiguinhos. E depois vai xingar você também. Estéreo, eu quero me casar. Vai, minha filha, você diga com quem. Eu quero me casar com o Lugero. Com o Lugero, você não casa bem. Por quê, Estéreo? Meu Deus, virou Mane, meu Deus. O Lugero reclama de tudo. E depois vai reclamar você também. Ai, caralho. Estou buscando... Buscas da infância. Da infância de quem? Pedro Álvares Cabral? Caralho. Da infância não ia pisar uma bomba. Ele está ali, vou atirar nele, vou atirar nele. Ah, mexi. Filha de cima. Nossa, na janelinha do... Enganei você. Eu atirei ali, mano. Estou passado. Estou jogando pelo mesmo lugar com a gente, Drizze. Ih, é Blackbird. Blackbird está de Homem-Aranha na janela do corredor. Vou tentar sair por aqui. Ai! Também tentei. Você pegou a Starion? Não. Errou tudo. Então aonde agora? Agora eu não vou mais dar a cara ali, não, mano. Agora eu já estou marcado. Tem cara aqui do meu lado. Tem cara aqui do meu lado. Aonde? Nice, Mr. Neves. Ah, eu morri, mano. Atrás do computador. Atrás do computador. Nossa senhora. Atrás do computador. Tito ouro. Tito a Ashe. Olha, o Patife metendo dropshot. Olha. Cadê? Metendo dropshot. Vai Patife! Vai Patife! Ah, cara, eu nem vi, mano. A mira tava em cima dele. Ué, mas eu vou mirar no pé do cara? O ratão tava aí hoje, querido. Como o Patife, você não casa bem. Por que isso? O ratão fez uma plástica? Você viu que o ratão fez uma plástica, Patife? O ratão fez plástica? Fez plástica. Eu não vi ainda. Todo engraçadinho. Os caras tudo gostam das musiquinhas e ficam criticando. Eu não sei onde que eu já ouvi essa porra. É no estrapalhinho. Mas eu só lembro dessa parte. O minha filha, você ligar com quem? É essa música aí do sabonete. Então, a mina fala, tipo, ah, eu quero me casar com o padeiro. Com o padeiro você não casa bem. Ah lá, por que, papai? Ele, o padeiro, gosta de amassar o pão e vai querer amassar você também. E por aí vai. E qual que é o outro? Quanto mais? Quanto mais? Gostei. Eu lembro do padeiro. Qual mais tem, Estéria? Eu não lembro mais. Estéria lembra de tudo, da infância dele. Tem leiteiro, tem os artistas. O que o leiteiro faz? Vai querer leitar você também? O leiteiro tira o leite da vaca e depois vai desmamar você também. Olha aí os trapalhões, ó. Fazendo a gente rir em 2010. 2018, já. 2018. É que eu estou fazendo esse vídeo para a molecada que mexe o vídeo daqui a 10 anos, entendeu? Eles vão rir também. Qual o cara vai marotar lá, né? Vai ter certeza que vai ter um comentário. 2020, 2018 e dei risada. Qual que é a outra partida aí? Leite? Tinha um leiteiro, tinha um padeiro, tinha o que mais? Pizzaiolo? Não tinha também? Tem o Chico Coco, tem todos os artistas. O que o Chico Coco falou, mano? O que o Chico Coco falou? 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 Não, eu estou vivo. O cara está ali, mano. Nossa, olha essa aqui. Meu Deus. Essa já vai na live. Caralho. Tá aí, ô Patizinho? Tá, ele matou o Drizio. Eita, com a fã. Pega aí, pega aí que eu não matei. Inimigo lá fora, inimigo lá fora, inimigo lá fora. Peguei. Ah, filha da puta embaixo de mim ali, sabia. Saiu lá na garagem, a Frost. Saiu lá? A garagem saiu na Frost, não. Frost saiu na garagem. Eu não... Não dá, mano. Eu sempre caio nessas merda. Eu ando muito rápido, né? É, no hack não aparece, né, mano? Isso aí é foda. Hã? Hã? No hack aparece trap sim, mano. E ainda assim você cai. E mesmo assim eu estou caindo. Não, mas eu não estou usando o hack, não. Mas a galera fala que no... A galera fala, né? Meu amigo me contou. Meu amigo rato, boa ajuda. Aí, eu acreditei. Botei uma fé, meu. O Hector explodiu a pote. Ô, Ludi, aí o cara estava dando uma estuprada na gente, viu? Por nada, mano. Do outro lado lá está cheio de equipamentos. Eu fui avistado. É óbvio que eu fui avistado. Hector, 20 segundos, mano. Corre. Para de chalepar o cara aí, Ludi, você babaca. Mas por que ele vai descer, mano? Deixa o cara descer, mano. Assiste o Lugger aí, na moral. Não assiste ou não, velho. Assiste o cara lá. Não, não. Eu sabia que o cara ia fazer isso. Não matou o maluco. Nossa, já em vez de atirar logo na cabeça do cara, foi atirando no pé. Ele quer machucar o maluco. Ele quer deixar o maluco doente. É para o maluco sofrer a cada segundo de jogo. Ele vai fechar ele hoje. Ah, não. Ele está fechando a ligação. Posso falar um pouquinho mesmo, velho. Ele foi avistado. Não tem mais ganho, não. Olha para o escritório, me avistou. Câmera. Olha, tem um deitado na tua frente, moleque. Boa. Eu já vi isso também não, viado. Um agente aliado. Viva, saiu aí. Matou de 12, matou de 12. Boa, Luiz. Vai, Luiz. Shine. Igual sua arma. Shine aqui é só na cada quatro anos. É tipo Copa do Mundo. O que é, Copa? Brinks. É dronado ali já, filho da puta. Está querendo me pegar, Ferão? Olha, olha, olha. Caralho. Olha. Só. Olha. Eita. Caralho. Boa, joga o British Heart nele. Tem choque ali, ó. Isso, boa. Pegou, isso. Mas, Luiz, tem cinco segundos para entrar, você não vai conseguir passar por esse ponto de radar não. Então, né. Caralho, vai tirando. Está nas costas. Está ruxando a ligação. Eu acho que é ligação. É, ligação, ligação. Eita moleque! Eita moleque! Uta que pariu, passou o controle pra Lê, mano, certeza. Certeza que era Lê que tava jogando. Caralho, mandou benzão, viado. E olha lá, ele tava pedindo comida ainda. Era Lê que tava jogando mesmo, ele tava pedindo pizza. 20? Caralho! Troco pra 20 aí. Porra, que pizza é essa que você pede pra um troco pra 20? É, meu Deus, eu sabia. Se eu pedir troco pra 20 na pizza, o cara vai me mandar... O cara traz só a coca. Não, se eu comprar uma pizza que dá pra eu pagar com 20 conto, pô. Caralho, fiquei até com inveja agora. Vou sair de São Paulo agora, viado. Cê tá maluco, pô. Pô, mas é isso aí. Agora que o Lúdia falou, falei, mano... Devemos quando a gente começou a jogar aquele joguinho que o rato falou pra gente jogar do celular lá? O... Como é que é o nome daquela porra? Aquele joguinho só bota a gente em frio, né? Não, era... Não, era do... Não, do piano não. Era do... Um que você que pegando... É, marcando território na vida real e tal. Ah, sim, sim, sim. E aí, o Lúdia descobriu que tinha uma do lado da casa dele. E falou, caralho dele. E que o Lúdia já brincava no bagulho. Como é que era? Não entendi. Aquele bagulho de marcar território, aquele app de celular que o rato achou. Ah, tô ligado, tô ligado. Tem um no posto de gasolina do lado de casa aqui. Aí o... O rato começou a trilhar, falando que era a Letícia que tava jogando. Tava no outro tipo de adversário já, né? É, exatamente. Mas não era a Letícia, não, né? Ah, não, mas era uma Lê. Como é que era? Uma Letícia, alguma coisa. Foi aqui. Que não era a Lê, mas tipo, era... Enfim... Não, nunca irritando na minha vida. Ô Drizzy, vai tomar no cu. Ô Drizzy! O outro é Blackbeard. Ah, então falando pro pessoal do chat que tá pedindo pra vocês me mandarem o número dessa lista de 20 contas aí, né? Aonde? É, não. A gente também quer o número. Foi o do Diário que pediu a pizza. Mas entrou na porta, entrou na porta do outro Fred já. Eu já vi um. Nossa! Pegou Blackbeard? Não, peguei a Ash. Vou fechar aqui, mano. Eita! Aonde? Tem que tirar aqui, mano. Tem na ponte já. Já tem na ponte. Ponte? É. Ponte, ponte. Eu tô vindo aqui, tô vindo aqui. Tem câmera... Porra, essa câmera aqui ficou... Nossa! Ficou top essa câmera da sala de controle. Ah, me pegou, mano. Da onde? Na... Do ladinho aí. Caralho, deitei o cara, mas não vou conseguir matar porque eu tô levando tiro aqui. Finaliza, Driss. É, não, 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 não. Na frente ali. Consegui sair aí, meu Deus do céu. Ele deve ter caído aí embaixo. Ó, naquele... Aí, Driss, Driss, nessa janela aí tem. Na direita, na direita da janela. Acabou de passar aí. Nossa! O cara se mexeu bem na hora. Mas você podia ter tentado se curar. Mas você podia ter tentado se curar. Caralho, não deu, mano. Nossa, eu tô muito batata, velho. É o... É o Sledge, não é? Morreu já, morreu. Ah, morreu. Porra. Entrou um por baixo do prédio aqui, ó. Ah, teu hack tá detectando. Não, eu vi ele entrando lá do outro prédio. É nada, ele chutou. Nem entrou nada, ó. A porta tá fechada. É só pra parecer que ele é tático. É só falar, pessoal, a 15 horas... Mano, na janelinha, na janelinha. Quebrou a câmera, hein. Aí, nessa janela mesmo, Arthur. Ele não tá aqui. Errou! Tá fazendo rapel aqui no objetivo. Ó, tem um na escadinha lá embaixo. Tá lá embaixo. Nossa, mano, eu joguei muito mal. A primeira rodada eu joguei mó bem. Depois dali foi uma colina. Foi ladeira abaixo. Nossa, só vergonha só, mano. Agora vocês não têm ligado, mano. Errei cada um bocão. Não, mas tem o Ludger aí, mano. Põe ele aí de novo. Nossa, eu preciso muito voltar a treinar nessa porra da agonia. Pelo menos não mandou... Se tivesse eu gaza bem... Ah, sim. Se você deitar aí... Opa, atrás de você. Entendi. Entendi seu hack aí. Deitar com o cara quebrando aqui. Jogou uma granada aqui, sério? Ah, foi tético. Vou puxar aqui. O... O Hector tá olhando a janela do corredor, olha só essa janela. Cuidado que é muito fácil o cara de pegar, mano. É... É Blackbird. É. Nossa, mano. Era pra esse Blackbird tá morto. Blackbird tá na janela do objetivo, Hector. Fica... Fica marcando essa daí que eu tô marcando aqui dentro. Não tô direito. Nossa, ele matou. O Hector matou e morreu. Só vai lá reviver, vai ficar vocês contra o Blackbird, mano. Puta, ele vai estar vindo na janela. Ah, espera que ele apareceu na janela. Que bom. Vira andando pra trás, tá ligado? Aí, ficar aí é show, mano. Se ele aparecer na janela, você pega. Se ele entrar no corredor, você pega. Você entrou numa zona inimiga controlada. Sai agora mesmo. É hora de ir pra cima. Ah, vai lá também. Boa. Boa. Ganhamos. Que veio. Se eu já tivesse feito isso lá na BRMA. Malandramento. Eu vou colocar essa música aqui, mano. Na moral. Coloca aí, coloca aí. Vamos aprender a cantar. Não quero cantar só malandramento.